Mas aproveita aí esses dias de solteira E leve aí na brincadeira A lei do retorno não falha Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade vai espancar seu coração Tu vai querer de volta quem tu já teve nas mãos Quando isso acontecer, eu tenho um recadinho pra você Pra você E me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha meus stories que tu sofre Não olha meus stories que tu sofre E me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha meus stories que tu sofre Não olha meus stories que tu sofre É beijo de língua, balada e virão Mas aproveita aí esses dias de solteira E leve aí na brincadeira A lei do retorno não falha A lei do retorno não falha Aqui se faz, aqui se paga Uma hora a saudade vai espancar seu coração Tu vai querer de volta quem tu já teve nas mãos Quando isso acontecer, eu tenho um recadinho pra você Pra você E me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha meus stories que tu sofre Não olha meus stories que tu sofre E me bloqueia, não queira dar um ar de forte Não olha meus stories que tu sofre Não olha meus stories que tu sofre É beijo de língua, balada e virão